Olha a história do Cabo aqui, rapaz. A gente tem que ter cuidado hoje com as palavras da gente. Ainda de isso eu fui num bar e tava tocando uma música do Gilberto Gil e o cara, dono do bar, era morando. Diz, e aí, negão, tu gosta do negão Gilberto Gil? Mas eu disse na maior tranquilidade. Tava tocando, vamos fugir. De que música linda? Eu gosto do negão Gilberto Gil. E o dono do bar era morando. Não é bom, negão? E disse, rapaz, meu nome é fulano de Itália. Desculpa, eu tava tratando com carinho, peço mil perdões. Mas um homem tava no shopping de Teresina e foi agredido verbalmente por outro cliente também que tava no shopping. O cara fogou duro, racista, preconceituoso. Aí o cara se sentiu agredido e chamou a polícia. E a polícia levou o agressor para a central de flagrante. O que é que ele disse com ele, hein? Que foi aquele que, meu amigo, hoje se eu chamar o fulano de Fela, é confusão. Ei, fulano de, é, né, chamar os outros disso e daquilo, meu amigo. É crime também, hein, da cadeia, né, Miguel Mendes? Esse caso de racismo aconteceu em um shopping aqui na Zona Leste de Teresina. As informações que, do nada, a pessoa começou a agredir esse outro homem. Tudo isso por causa da cor dele. As informações desse técnico de enfermagem que se sentiu ofendido não foi outra. Agir de acordo com o que a lei assim estabelece. Chamar a polícia, fazer a prisão do acusado e encaminhar para a delegacia. Eu estava no shopping lá com a cachorrinha e o senhor foi brincar com a cachorra. Quando ele foi pôr a mão na cachorra, eu falei que não podia, porque a cachorra só tem dois meses de vida e ainda não está com todas as vacinas. Após isso, o cara começou a me xingar, me chamou de negro safado, de negro vagabundo, negro escroto e mandou tomar naquele lugar. E aí, de imediato, as pessoas começaram a filmar e também outras pessoas começaram a ligar para a polícia. A polícia foi, pegou, chegou lá e mesmo com a polícia lá, ele continuou me defamando, sendo racista, entendeu? Me xingando, falando um monte da minha pessoa, sendo que eu não fiz nada com ele. Eu apenas evitei que ele colocasse a mão na cachorra. Só isso. E mesmo assim, ele continuou fazendo isso. A gente se sente inútil, né? Porque, assim, não é por conta da cor da pele que a gente tem que deformar as outras pessoas, entendeu? Hoje em dia, não pode ser assim. Não pode ser dessa forma. A pessoa chegar e ficar por conta da cor da pele da pessoa, ficar xingando, chamando a pessoa de vagabundo, de escroto, mandando ir para aquele lugar, não pode um negócio desse, entendeu? Isso tem que acabar. Se eu deixasse passar, se eu deixasse passar, ele poderia fazer isso com outras pessoas. Ele poderia muito bem fazer isso com outras pessoas. Então, não pode sair impune. Independente se estava alcoolizado, se estava sóbrio, se é novo, se é de idade. Independente, tem que pagar. A cor da pele, a crença, a opção sexual não diz quem é a pessoa. O que diz quem é a pessoa é o caráter da pessoa, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.